Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Christophe Josimar Benjamin Raniel Israel Eliseu Polaco Luiz Kennedy Ícaro Josias Gleilson Frank Derek Petrônio Charles Aishe Maicon Pietro René Ismael Luque Camilo Ivanildo Malaquias O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.